Fala galera, aqui é o Gustavo Neves, mostrar pra vocês aqui ó, esses tambores personalizados que eu adquiri lá na Decorvel, mostra aqui a qualidade por favor Ó, muito topo, tira gosto aqui foi pra minha conta Aqui ó, os bancos, eles encaixam aqui ó, se quiser colocar a cerveja ali dentro Muita qualidade ó, aí você manda sua logo, já tem os prontos e pode fazer Então, se inscrevam aí no meu canal, claro, e sigam no Instagram, Decor Grill Valeu meu amigo Cícero E quem quiser adquirir um tambor desse, uma caixa térmica, uma chopeira, até lixeira tem né? Tudo, tudo personalizado Tudo personalizado Só falar com meu amigo Cícero Então, siga ele no Instagram aí, Decor Grill and Beer É isso? Eu não sei falar inglês Mas é isso aí ó, produto é de qualidade mesmo, obrigado, fiquei muito satisfeito Valeu, abraço Agora, ó, o nosso negócio aqui é o tira gosto Se liga aqui ó Pega um pedaço aí, agora já gravamos o vídeo aqui, já fizemos o é merchan, fala Isso aqui é a parte melhor aqui na verdade E ali ó, não, a melhor tá ali ó Aqui ó Aquele abraço, mais tarde nós filmamos moda Tchau! 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 Tchau!